Bora dar um rolê dentro da comunidade junto comigo? E a parte principal da comunidade, que é o teu ponto de partida, vai ser o desafio de 21 dias. Eu explico um pouco desse desafio nesses dois primeiros destaques, que é o começo aqui e o desafio. Lá eu explico certinho como que você deve fazer. E aí, lá embaixo, tem três posts onde eu dou mais detalhes também. E aí, como que funciona? Você, cada dia, vai ter uma tarefa para realizar. Toda a explicação está no post, tem aulas complementares também. E aí, ali no final, lá no final dos destaques, tem um destaque para cada tarefa, onde eu explico a tarefa e mostro na prática como fazer. Que eu peguei alguns exemplos para mostrar e explicar. Mas tem alguns exercícios que eu mostro com o CODA, como fazer, bem passo a passo. Eu vou pegar o QCENTA para te mostrar que a gente faz bem passo a passo para não ter erro mesmo. Super explicadinho, para você conseguir fazer aí na sua casa. E na comunidade, tem alguns quadros muito legais também. Vida Real, que é onde eu mostro um pouquinho da minha rotina e perrengues que a gente passa. Tem também quadros como Análise de Rios, onde eu pego alguns rios e avalio para vocês, mostro um pouquinho de linguagem corporal. Tem, todo mês, a gente tem alunos destaques que eu presenteio, né? Que se destacaram aqui na comunidade. Outro quadro que é legal é Diário de Viagem. Então, quando eu viajo, geralmente eu faço um diário mesmo. Mostro tudo, tudo, tudo que eu faço. Perrengues. Então, quando acontece alguma coisa ruim, eu vou lá e mostro como que eu contornei, né? Tem materiais complementares. Então, esse aqui é um PDF, inclusive, de 35 páginas sobre xixi no lugar certo. Tem aula. Essa aqui é uma live, onde eu falei muito sobre xixi também. Tem material complementar também, principalmente para o pessoal do VIP, né? Que é membro semestral. Alguns materiais também eu explico como utilizar. Tem o nosso clube de benefícios, que tem algumas marcas parceiras que disponibilizaram os cupons especiais para membros da comunidade. Tem a parte de perguntas frequentes. Então, a gente abre caixinha de perguntas toda semana. E essa é só a primeira parte, né? A segunda parte é a parte de aulas e vídeos, que é tudo complementar na realidade, né? Você não precisa absorver tudo. Você absorve o que mais faz sentido para você. Se você só quiser, por exemplo, fazer o desafio de 21 dias, está tudo bem. Se você quiser se aprofundar um pouquinho, aqui é onde vai ter todas as aulas da comunidade, ó. Então, se você clicar em séries, você vai ver que tem várias pastinhas, ó, com espaços, com coisas específicas. Tem a parte de live sobre bem-vindo, explicando a comunidade, me preparando para a chegada do filhote. Tem todas as aulas específicas sobre isso. Sobre os primeiros 100 dias. Tem lives de tira dúvidas que a gente já fez. Live de análise de treino, de consultoria grátis para os membros semestrais. Tem live de conteúdo também que a gente já fez. Live com convidados. Tem módulos sobre melhorando a comunicação. Então, eu explicando como que vocês devem fazer. Tudo bem certinho. Tem o Diário do Leôncio, que é um cachorro que ficou de lar temporário aqui em casa. E eu mostrei na prática tudo que eu fiz com ele, na adaptação dele aqui em casa. Muito bacana. Então, tem todas as semanas aqui com os treinos disponíveis para vocês. Tem também um módulo de necessidades básicas. Eu mostrando sobre brinquedos também. Um módulo sobre apresentando o cão para o mundo, né? Então, apresentação de barulhos. A questão do manuseio. Tem também lives antigas, que são muito importantes. Sobre castração, sobre cães que laminham as patas, por exemplo. Tem treinos com acetona, que é a filhotinha da minha irmã. Então, eu peguei ela do zero, abri a câmera e comecei a treinar ela. Então, aqui são comandos que eu fui mostrando como que eu fiz para vocês verem, né? Como que é fazer eu treinar um cão do zero. Tem também essa parte de problemas de comportamento, que a gente está atualizando agora também. Todas essas aulas são complementares. E aí, aqui está o pulo do gato. Uma maneira de você achar o conteúdo de uma forma muito mais prática. Clicando aqui no link da bio. Aí, você vai ser direcionado para esse link aqui. A melhor maneira de aproveitar a comunidade. E aí, a gente leva para o Notion, né? Que é onde eu organizei todo o conteúdo da comunidade para você não se perder. Está tudo aqui. Tudo que eu mostrei está aqui, só que de forma organizada. Então, nesse primeiro tópico aqui, tem todas as explicações sobre a comunidade. As aulas gravadas, né? Então, todas as aulas que eu mostrei assim, é só você clicar que você vai ser direcionado para a aula. Está vendo? E aí, vai indo. Tem todo o conteúdo que você precisa e procura aqui. Os desafios também. Então, cada tarefa, ó, tem a descrição, tem a explicação e já tem a aula complementar. Que você pode ou não assistir se você quiser, se você deseja. Tem também todas as lives. O cronograma de lives que a gente faz também está tudo explicadinho aqui, bonitinho. Para você dar sugestão de conteúdos. Tem também um post onde eu falo, onde eu deixo espaço para vocês deixarem todas as dúvidas de vocês. Se você está perdido e etc. E é mais ou menos isso. A comunidade, na verdade, é um espaço, vida real. Onde a gente conversa, onde eu ajudo vocês de forma prática. Onde tem bastante exercício que pode te levar a ter uma melhor comunicação e convivência com o seu cão. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, é só me chamar lá no Camilicoda, tá bom? Beijo! Ah, e uma parte que eu esqueci de falar. Aqui também eu organizei os treinos de uma forma muito mais fácil de vocês acompanharem, tá? Então, ó, comandos e exercícios. É só você clicar aqui. Todos esses exercícios e comandos, né? Já tem disponíveis. E a gente está alimentando gradualmente. Para vocês terem uma plataforma super completa. Com vários exercícios. Para te ajudar de várias maneiras. Inclusive, a gente está programando um desafio de passeio logo, logo também. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E sim, se ficarem com dúvidas, é só gritar. Beijo!